E tem um hino que diz assim Estão doendo seus pés Quase não suportam Mas está com a mão arado Mesmo estando já cansado Escondado lutador Suas forças acabaram Já não tem tanto vigor Mas só falar a verdade Não é soldado combate Obedece a seu Senhor Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha É que alguém vai dançar Jamais penso em desistir Pois amada com prazer Sobre como um bom soldado Desmissando já cansado Tendo lugar para de lutar Nunca pensa em descansar Nunca pensa em descansar Quantas vezes já chorou Quantas vezes já chorou Se no campo ele vai dançar Se no campo ele vai dançar Consegue se levantar Com a ajuda com a ajuda Com a ajuda de Jesus Mesmo quase sem poder Nunca pensa em descansar Nunca para de lutar Nunca para de lutar Nunca para de lutar Mas trabalha com prazer Só fica como um bom soldado Desmissando já cansado Quero estar até morrer Amém Amém Amém